e aí pessoal do mundo dos vasos estamos aqui de volta hoje com vídeo um pouquinho diferente para descontrair vou mostrar para vocês a minha máquina de cortar fio de pet né com trabalho de pet fazer vassoura fazer amarras fazer cesta qualquer coisa né que é ideia como eu gosto muito de artesanato faço os vasos que vocês vêem aí eu gosto de muito outras coisas e quem me incentivou muito a fazer essa marca o jorge abrantes canal dele a primeira vou deixar aqui no card pra vocês vale a pena fazer uma visita ele é muito gente boa muito simples e tem as ideias e fabrica a vassoura e olhei a máquina dele né os os projetos dele e outros também assim verifiquei né que tinha bastante sentido né funcionava aí me incentivou de novo a fazer que tava parado os projetos e tanto que eu não fiz então hoje eu tava pra vocês feito porque devem se a gente veio fui lá e meti a cara e fiz tá aqui vou mostrar pra vocês funcionando meu já fiz elétrico né tinha um motorzinho que sobrando como eu tenho bastante coisas recicláveis principalmente recicláveis então montei o projetinho e vou mostrar pra vocês aqui no mundo do vaso também mas se puder e faça uma visita do nosso amigo lá que vocês vão gostar das coisinhas dele também muito legal é cuidar da natureza é uma coisa muito importante para nós que somos robista né fazemos artesanato beleza então segue no vídeo para não ficar muito longo cortar a garrafa vocês verem aqui como é que funciona aqui um vídeo curto hoje mas pra vocês verem que também dá pra fazer outras coisas no mundo do artesanato funciona no vaso e ajuda bastante né aprender a fazer outras coisas também beleza então segue no vídeo aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Esse carretelzinho aqui, ele tem 10 centímetros e é 4 por dentro. Então ele tem uma área de 6 centímetros para rolar. Aqui já tem 5 garrafas. E esse carretelzinho, você vê como rende esse fio. Esse fio que dá mais ou menos, cada garrafa, 20 metros de fio. Vou fazer um varal com esses fios também. Vou mostrar para você aqui no mundo dos vasos. Bem, é isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Curta aí o vídeo. Deixa o like. Inscreva-se no canal, que é muito importante. Que daí vai para outras pessoas. O YouTube divulga bastante daí. Ajuda pessoas a fazer reciclagem. Fazer outros trabalhos de artesanato. Então, mais para frente, se vocês gostarem, deixe no comentário aí. Vou trazer entre os vídeos nossos do canal de vasos. Trazer algum outro tipo de artesanato, outro tipo de projetos. Tá aí, se vocês gostarem, nosso amigo lá, o Jorge, né. Parabéns por ele pelo canal também. Visitem lá que vocês vão gostar também. Então, é isso aí. Mostrei para vocês a maquininha. Funciona, corta bem, bastante. Aí vou fazer uma vassourinha, qualquer coisa, mas eu vou mostrar para vocês o resultado também. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu! E aí